A mudança climática é algo que sempre existiu, sempre existiu, muito antes da espécie humana existir, porque existem fatores naturais que causam mudanças no clima. A gente já passou por glaciações, ou seja, períodos de muito mais frio, já passamos por períodos mais quentes do que estamos hoje. A Terra sempre teve essas variações. O que acontece hoje? Quando a gente fala hoje de mudança climática ligada ao ser humano, é que por conta de atividades antrópicas, ou seja, realizadas pelo ser humano, a gente tem acelerado o ritmo dessas mudanças. E com essa aceleração, os sistemas naturais, as plantas, os animais e nós mesmos, temos muito mais dificuldade em nos adaptarmos a essas mudanças e por isso os prejuízos acabam sendo maiores. Então, o que faz essa mudança climática, que é natural até um certo ponto, o que tem feito ela se acelerar? Alguns hábitos que nós viemos tendo, principalmente desde o período da Revolução Industrial, no final do século XIX, e para cá, como queima de combustíveis fósseis, e aí estão todos os derivados do petróleo, o carvão mineral, que aqui no Brasil a gente não usa tanto, mas usa muito nos países mais frios, para aquecimento das casas e tal, para geração de energia. Também os desmatamentos e queimadas, porque o carbono que estava armazenado na vegetação, os solos, acaba indo para a atmosfera. Então, a gente tem feito o quê? A gente tem basicamente retirado o carbono que estava armazenado nesses combustíveis fósseis e na vegetação, na biomassa vegetal, estava no solo, abaixo do solo, a gente tem transferido ele para a atmosfera. Então, a gente tem aumentado a concentração desses gases na atmosfera. E, com isso, o poder de aquecimento dos gases, que são naturais também, estão na atmosfera, ele acaba sendo aumentado. Então, a radiação solar, quando entra no planeta, ela bate na superfície do planeta, uma parte é absorvida e outra parte é refletida e iria embora, sairia do planeta. Com esse aumento de carbono na atmosfera, uma parte que deveria estar saindo do nosso planeta para fora, ela fica armazenada aqui dentro e aumenta a temperatura. Este aumento de temperatura não traz só calor para a gente. Ele pode, inclusive, em algumas regiões, trazer mais frio. Por quê? Porque esse calor que tem aumentado na média do planeta, ele desequilibra tudo, tudo que tem a ver com o clima, as massas de ar, as correntes marítimas. Então, com isso, o clima vai mudando em alguns pontos, mas em outros menos. E pode ter pontos na superfície do planeta que vão esfriar e outros que vão esquentar.